Eu sonhei e esperei Eu vi no céu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu De um pará que brilhia e o meu olhar Sabeu seu, eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai, tirando o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você Um amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Um grande muro de prisões Te encontrarei Um grande amor Só os teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Não dá poder Mudar os pulos da paixão Foi ali que nos escolhiu Não foi você Um grande amor Um grande amor Aconteceu Estava escrito assim E você Você em mim Eu te encontrei Um grande amor Um grande amor Um grande amor Um grande amor